Este homem foi preso na manhã de hoje suspeito de matar Edson Roberto de Oliveira, de 39 anos, a Pauladas, sábado em uma madeireira situada às margens da rodovia MT242, no perímetro urbano de Nova Albiratã. Uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, de propriedade da vítima, foi roubada na ocasião. Gilberto dos Santos, de 29 anos, estava em uma casa, no bairro São Mateus, em Sorriso, quando foi detido pela polícia. A polícia militar de Nova Albiratã diligenciou, conseguiu puxar algumas imagens das câmeras de segurança do pedágio, conseguiu verificar que o suspeito, que hoje está aqui preso, passou pelo pedágio por volta das 4h52 da manhã do dia 14. Então, na data de hoje, a gente recebeu algumas novas informações, relatando que o conduzido poderia estar ali na rua São Timóteo, número 30. E, nesse sentido, a gente deslocou até o local e encontramos o suspeito. Durante a entrevista com ele, ele acabou confessando que realmente cometeu o homicídio e que havia escondido a motocicleta numa mata. Deslocamos até essa mata e, infelizmente, não encontramos a motocicleta. A motocicleta já foi furtada por um outro tipo de infratores. A roupa que o suspeito usava quando passou pelo pedágio da MT-242 estava na casa em que foi preso e possuía marcas de sangue. O homem confessou também os motivos da briga que ocasionou a morte de Edson. Pelo que a gente conseguiu levantar até o momento, a vítima, em virtude de uma desaveza que a gente não sabe ao certo, mas o que consta é que a vítima desferiu golpes de facada nesse cidadão que está conduzido com a gente aqui hoje. E que, em virtude desses golpes de facada, o suspeito que hoje está detido acabou matando a vítima. No entanto, o caso do autor do crime pode ser agravado, já que, após o homicídio, houve o roubo da motocicleta. Vamos esperar como que a autoridade policial, ou seja, o delegado, vai estar enquadrando isso no inquérito, mas a gente acredita que seja apurado como um latrocínio, roubo seguido de morte. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela polícia militar, Edson Roberto foi encontrado por colegas de trabalho no início da manhã de sábado. Ele apresentava ferimentos na cabeça, possivelmente causados por golpes de madeira. Um caibro, com cerca de dois metros, com marcas de sangue, foi localizado próximo ao corpo. Edson chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada no Hospital Regional de Sorriso. Testemunhas afirmaram à polícia que, momentos antes do crime, a vítima e o suposto autor do assassino faziam ingestão de bebida alcoólica. Segundo a polícia militar, o suspeito, que era morador do município de Vera, tem uma extensa ficha criminal e estava com o mandado de prisão em aberto. Ele trabalhava no local desde o início do mês e já havia sido agredido por um dos funcionários da madeireira. Agora, todas as informações serão investigadas pela Polícia Judiciária Civil.